Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos ouvem e nos assistem, a imprensa que é presente, os munícipes, a vida da cidade de Bauru continua e nós vamos enfrentar os mesmos problemas, somente que num momento diferente. Não poderia deixar de usar a tribuna para dizer o seguinte, a população, ela não está e nem deveria estar muito preocupada com o prefeito de plantão. Ela tem que estar preocupada com todos os atributos e todo o envolvimento do prefeito de plantão e daquele que irá assumir o plantão. Então hoje, subo aqui nessa tribuna para conversar de velhos problemas que passarão para a nova gestão. Velhos problemas não só dessa gestão, mas velhos problemas que comprometem a vida do bauruense há muito tempo. O que a senhora espera, o que a senhora veio fazer nessa tribuna? me impedir, me impedir, para que situações que impactam de forma significativa na vida do bauruense, seja discutido nesses últimos dias para a eleição. E que não sejam discutidos de forma eleitoreira, que sejam discutidos de forma séria, com proposituras factíveis de serem realizadas. tem que se apontar soluções possíveis para a questão da falta d'água. Tem que se apostar, apresentar soluções possíveis para uma obra inacabada, cujo dinheiro está lá e ninguém teve competência para terminar, que é a estação de tratamento de esgoto. Tem que se abordar de forma concreta e com atitudes possíveis a questão da Covid, que não vai acabar no mês de dezembro. Ela irá atravessar, ela participará do Feliz Ano Novo e estará presente. tem que se olhar de forma conjunta a questão da Covid e com a questão do emprego e renda. A cidade não pode padecer pelo vírus, mas também não pode padecer pela falta de emprego e rendas, pela falta da geração de empregos, pela falta de remuneração aos bauruenses. Então, hoje eu uso essa tribuna para pedir responsabilidade àqueles que aqui vão chegar, principalmente no Poder Executivo. Porque cabe a eles a caneta, é deles. O Legislativo pode apontar, pode cobrar, pode cobrar, só que nem sempre é ouvido. Então, hoje, subo para falar para você, bauruense, e para vocês, candidatos, por favor, apresentem com responsabilidade, não deixem de comparecer onde tem que se comparecer, para que nós possamos realmente poder balizar as duas propostas. se alguém não teve tempo para apresentar as propostas, agora tem. E é importante que sejam apresentadas, que sejam colocadas na balança para que o bauruense possa escolher com responsabilidade quem irá assumir a nossa cidade. E quero dizer o seguinte, que se constrói caminhos, se constrói caminhos para se chegar a algum lugar. E não se destrói caminhos para se chegar a algum lugar. E é o que a gente espera. Uma construção sólida de um caminho com propostas factíveis. A nova Câmara Municipal que irá se formar vai continuar com a responsabilidade desta, de abraçar os bons pontos e de fiscalizar e apontar os possíveis equívocos para que possam ser corrigidos. Então, aqui eu só subi hoje para dizer o seguinte, é importante que as pessoas analisem e é muito importante que as pessoas apresentem as suas propostas e que não deixem de apresentá-las. isso é muito ruim para a parte democrática. E quero dizer agora, de uma forma bem pontual, está existindo um problema, está existindo uma dúvida quanto a caminhões não credenciados do DAE retirando água do hidrante dos bombeiros. Liguei para o presidente do DAE ontem, apesar de ser domingo, e ele disse que isso é possível, que isso é juridicamente correto e que existe uma permissão nesse momento. Então, eu estou pedindo ao senhor presidente do DAE, e ele disse que eu faria, ainda agora há pouco mandei um WhatsApp, que faça uma nota explicativa para a população de Bauru. E é assim que nós caminhamos com a transparência, quando há dúvida, que se traga o esclarecimento. Existe uma dúvida muito grande com relação a essa situação. E que, por favor, olhem com carinho essa falta de água que está acontecendo na nossa cidade. E esse rodízio, eu não sei como dizer que ele não está sendo justo, porque não dá tempo da água chegar em alguns locais. Quando você abre lá em cima, que você dá o tempo de fechar, mal chegou em alguns locais, a água não tem força para subir na caixa d'água. Então, também peço uma reanálise técnica de como fazer esse rodízio, para que as pessoas de Bauru possam ter água na sua tordeira. E uma água que chegue, e que não fique com o sonho de que irá chegar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.